Bom dia galera, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Arley, essa cidade aqui é muito legal, onde tem um dos quadros mais famosos do pintor irlandês, holandês, acho que é o Van Gogh, agora me lembrei, mas acho que é irlandês, ele fez um quadro muito bonito aqui, eu vou mostrar para vocês e eu vou tomar café lá, vou mostrar aí no vídeo o quadro que ele pintou e o lugar onde a gente vai tomar um café, o lugar é muito bonito, é famoso, a terraça de café, muito bacana, é muito legal, eu vou mostrar para vocês lá, cidade de Arley, na França, no sul da França, viu? Paraíso aqui, vamos conhecer os lugares agora aqui, tá bom? Então, deixo chegando ali, falta um quilômetro e meio, a hora que chegar lá, daí eu vou filmar para vocês, só vou filmar mais um trechinho da entrada aqui, e daí vocês vão conhecendo aí, ó, um pouquinho do lugar aqui. Cidade pequena, mas bonita, bem característica desse local do sul da França, tem ali o teatro, tem... E aqui tem o... Na verdade, eu vim, estou passando por aqui, por essa cidade, especificamente para conhecer esse lugar, o terraço do café, onde o Van Gogh pintou um dos seus mais famosos quadros, vamos ver se tem várias lá, né, hoje, tá? Dá para nós tomar café lá, como é que está o negócio lá, não conheço ainda, então vamos ver lá, chegando lá. Cidade com uma característica bem antiga, ó. Nossa, que coisa antiga, gente. Muito legal, hein? Olha só, nossa, impressionante essa arquitetura, ó, esse prédio bem antigo, legal, gostei. Vamos aqui, quieta, mulher, que eu estou conversando com o pessoal aqui. Vira direita, agora eu tenho que subir aqui. Se eu não errei, tá bom, se era por baixo... Vire à direita, depois... Era por baixo, então... Vire à direita. Eu vou retornar agora, era antes do rio, isso aqui é o rio Ronde. Em 300 metros, vire à direita. Vire à direita, depois... Curva acentuada à esquerda. E aí, eu vou te ver, ó. Eu vou te ver, ó. Eu vou te ver, ó. E aí, eu vou te ver, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto